Picanha de 6 quilos? Que? Olha, eu já vi quase de tudo e quando eu escutei isso, eu fui atrás de saber mais, procurar saber se é verdade pra mostrar pra vocês. Bom, vamos lá que eu vou te explicar. Além da picanha, tem outros cortes lá que são gigantes. Dá uma olhada aqui. Por exemplo, nesses T-Bones. Dá uma olhada no convencional e neste especial. Olha esse outro aqui que é o Tomahawk ou o Prime Rib. Depende só do tamanho do osso. Veja a diferença também que os dois têm. E por que que isso acontece? Por que que é tão diferente de tamanho? Por que esse gado é um gado especial? Ele vem de vaca velha. Qual é esse conceito de vaca velha? É um gado que é abatido com mais idade. Ou seja, com aproximadamente 6, 7 anos. E não é só isso. Depois ela passa pelo protocolo Uruz de acabamento. E não é só o tamanho que muda. Muda o sabor também. Lembra daquela gordura amarelinha que a gente comia antigamente que não existe mais? E fica essa gordura branca e essa carne mais aguada que a gente come hoje? É por que esse gado convencional é abatido com apenas um ano e meio, até dois anos. E esse gado envelhecido com 6, 7 anos passa por uma dieta balanceada no protocolo Uruz. E ainda passa por um processo de maturação exclusivo desse restaurante onde eu encontrei. Mais que isso, essa carne possui mais nutrientes. Porque como esse gado ficou no pasto, livre, comendo apenas grama, significa que ele passa por uma dieta balanceada, onde a carne fica mais saudável e nutritiva. E você deve estar louco pra saber onde é isso. É no Uruz Restaurante, que proporciona uma experiência única, incrível e exclusiva no Brasil. Vá lá e tenha também e depois me diga.